Olha que coisa mais linda Olha que coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soube se que quando ela passa Um mundo entre niños e eles de graça Que fica mais lindo por causa de amor Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soube se que quando ela passa Um mundo entre niños e eles de graça E fica mais lindo por causa de amor Por causa de amor Por causa de amor Por causa de amor Ah, porque tudo é tão sozinho Ah, porque tudo é tão sozinho Obrigado.